SBT Interiors de volta e a gente fala agora de saúde. O tempo seco faz aumentar os problemas respiratórios. Só em Arassatuba o movimento nas UBSs cresce 20% nesse período do ano. Atenção! Você já deve ter visto esta névoa que tem aparecido nos últimos dias no horizonte de Arassatuba. O céu está assim em toda a região. É a secura chegando. E por causa dela, a umidade relativa do ar despenca. No início da semana, a cidade registrou 23% de umidade, o que já é considerado pela Organização Mundial de Saúde estado de atenção. Nesse período, a movimentação nas UBSs de Arassatuba cresce em torno de 20%. A maioria de pacientes com problemas respiratórios, que até se cuidam em casa, mas por causa da baixa umidade relativa do ar, acabam precisando de ajuda médica. Faz dia que vem fazendo anulação, mas não tem jeito. Não sai de jeito nenhum, o peito fica sempre carregado, aí tem que vir no médico para ter uma solução. É, seu João, o tempo não está ruim só para o senhor não, viu? Olha a Ana Laura aí. O clima C só faz piorar as crises de bronquite. É pior porque eu fico com falta de ar. Porque, tipo assim, até mesmo quando não está nesse tempo, já é ruim. Aí quando vem, fica pior porque a gente está com a gripe. E aí tem que vir mais vezes no médico? Tem, muito. E olha, esse cenário aí deve se repetir por muito tempo. Aumenta então o fluxo de todas as unidades de saúde, principalmente nesse período, dos 15 a 20 dias quando chega o inverno, até 60, 90 dias após. Para amenizar os efeitos do tempo seco, vale seguir algumas dicas, como beber muita água, lavar o nariz com soro fisiológico, usar colírio ou soro fisiológico nos olhos com frequência, passar hidratantes apropriados na pele, evitar passeios e esportes ao ar livre, manter os ambientes umidificados e evitar o uso de ar condicionado. Bebês e crianças pequenas, idosos com mais de 65 anos de idade e pessoas com problemas de saúde, como insuficiência cardíaca, AIDS ou diabetes, precisam redobrar a atenção nessa época. Para este médico, estas são medidas quase que obrigatórias para enfrentar a agressão da baixa umidade. A recomendação, primeiro, é a vacinação da gripe. A vacinação da gripe, ela protege, principalmente, esses grupos. Outra coisa é a pessoa ter uma alimentação adequada para você manter o sistema imunológico apto. Manter uma hidratação muito acima do normal, quer dizer, ingerir mais líquido do que normalmente, porque a ingestão de líquido vai manter você hidratado e as suas vias aéreas, consequentemente, hidratada, dificultando essas lesões das vias aéreas pelo ressecamento e evitando também as infecções. Todo cuidado é pouco nessa época. Todo cuidado realmente é pouco.